Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Que nada, seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou, só andou culpada E a trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou, só andou culpada E a trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Da cinquenta vezes que você ligar por dia Só pra ficar cuidando da minha vida E eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada, seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou, só andou culpada E a trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou, só andou culpada E a trouxa sou eu que não valorizava E a trouxa sou eu que não valorizava Ah, um ano Ah, um ano Ah, um ano Legenda Adriana Zanotto